O que quem vai casar em 2024 precisa saber? Precisa saber que as pessoas estão em busca de experiência, então elas precisam pensar de que maneira os convidados vão ser surpreendidos quando chegarem na festa delas. A pergunta de 2 milhões de dólares. O que não te contam sobre cerimonialistas de casamento? Não te falam o quanto ele é importante de verdade. As pessoas pudessem pagar por esse serviço. Depois que a festa passasse, elas pagariam o dobro do que elas pagam no início. Olha só. Sem planejamento, o seu sonho pode virar um pesadelo? Pode virar um pesadelo. E mais do que isso, talvez o processo não seja tão prazeroso como poderia ser. A felicidade não é um destino, a felicidade é o caminho. Então vamos curtir o processo. E para isso, uma assessoria ajuda muito. Se eu te perguntar, isso aqui pode fazer o sucesso do seu casamento? Qual seria a sua resposta? Convide as pessoas que importam. Porque essas pessoas vão fazer a festa ser maravilhosa. Porque o que faz a festa ser maravilhosa não é necessariamente a decoração, a comida, a bebida. As pessoas comendo, as pessoas bebendo, as pessoas olhando. Isso faz. Então convide as pessoas que valem a pena. Adorei. Adorei.